A mudança, a libertação, que a tua oração está indo para o coração dessa pessoa. A tua oração está movendo o coração de Deus e está direcionando Deus. Aí, ao encontro dessa pessoa, para fazer a obra, para transformar. Deus manda te dizer mais, eu vou criar um cenário, filha, e vou colocar esta pessoa. Eita Deus, ei! E por causa disso, ela vai reconhecer. Ela vai mudar, sabe? Ela vai mudar. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele teve que ir lá fora para saber que o que ele tinha na casa dele, que o que ele tinha na vida dele era precioso. Você está entendendo que papai manda te dizer, tranquiliza o teu coração. Eu livro, eu guardo, é meu, mas fica tranquila que a tua oração não foi em vão. O teu clamor não foi em vão. Tem sido, não tem sido fácil. O Senhor diz, não tem sido fácil para você. Só Deus sabe o que você está vivendo por causa, ei, por causa de não ter abrido mão. E você tem, Senhor, eu não queria abrir mão. Eu queria ver a transformação. Eu queria ver o milagre. Eita, Deus manda te dizer, eu ainda ressuscito. Eu ainda ressuscito. Meu Deus, você está entendendo, né? Ele ainda ressuscita. Eita, Deus, ei, Deus manda te dizer, ei, aquele que, eita, você está entendendo? Aquele que parece estar morto, Deus vai ressuscitar. Meu Deus, sabe? Que parece que está nas garras do teu adversário, Deus manda te dizer, eu vou trazer de volta. Eu vou mudar. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo não foi atrás dele. Não. O Senhor é quem foi e trouxe ele de volta e ele veio. Olha, outra coisa, ele já vem reconhecendo que ele precisava mudar. Ele já vem reconhecendo que o errado era ele e não o pai dele. Você está entendendo, ei? Vai ter reconhecimento aí. Vai ter, vai chegar e vai dizer que estava errado. Vai dizer que precisava se consertar. Eita, Deus, mas ei. Alegra o teu coração. Tu não morou? Tu não está descendo? Eita, Deus, tu não está descendo? Fica tranquila. Deus sabe o preço que você está pagando. Ei, escuta aqui. Deixa eu dizer algo aqui. Ei, tem muita gente que se estivesse no teu lugar já tinha abrido mão há muito tempo. Ei, mas você... Meu Deus, tem dias, escuta bem. Tem dias, tem dias que você disfarça. Você disfarça. Meu Deus, você disfarça. Você está se fazendo... Eita, Deus, você tem que se... Tem dias que você tem que se fazer de forte. Você tem que disfarçar. Disfarçar a tristeza. Disfarçar o desânimo. Mas o Espírito Santo diz, filha, anima-te, fortalece-te. Porque eu vou fazer um milagre acontecer na vida dessa pessoa. Oh, aleluia. Porque Deus sabe que apesar de tudo isso, você não quer abrir mão. Porque você está acreditando. Ei, lá na alma, lá no fundo, lá no profundo, você está acreditando. Meu Deus, que vai ter uma transformação do céu. Mas, ei, isso daí que está lá no fundo da tua alma. Não é coisa de ti mesmo. É o Espírito Santo que fala contigo. É o Espírito Santo dizendo, ei, vai ter milagre. Vai ter milagre. Oh, aleluia. Vai ter milagre e mudança. Eita, Deus. Vai ter uma mudança poderosa na vida, no caráter. Meu Deus, ei. Vai reconhecer. Vai reconhecer que todas as vezes que errou contigo. Meu Deus. Todas as vezes que errou contigo. Ei, vai reconhecer. Tu vai ver as lágrimas descendo. Ei, é Deus. É Deus fazendo a obra. É Deus, ei. É Deus materializando no caráter, na vida. Não sei, aquilo que tu pediu na oração. Sabe? É Deus respondendo a tua oração. Sabe? É Deus respondendo o teu clamor. Transformando o teu clamor. Ei. Transformando o desejo do teu coração. Ei. Ei. É Deus fazendo milagre. Sabe? É Deus fazendo a obra. Eita Deus. É o trabalhar de Deus na situação. Meu Deus. Deus manda te dizer. Ei. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Que Deus já tá aí. Fazendo o que tu pediu. Querido. Compartilha essa mensagem. Com alguém que, ei. Que tá aí esperando em Deus. Confiando em Deus. Ei. Compartilha. Sabe aquilo que o Espírito coloca no nosso coração e nos edifica? Às vezes a gente pensa que não tem outra pessoa precisando ouvir a mesma mensagem. Mas tem, querido. O Espírito Santo toca no meu coração e manda te dizer que tem. Amém?